Oi, amigo. Fala, Cris, tudo bom? E você? Como é que tá? Bem, graças a Deus. Então, vem, graças a Deus. Só uma correria aqui. E aí? E também, nossa. O Rodrigo tá ali treinando, eu aqui com você. Nossa, que doideira. Mas é bom assim. É assim que a gente vai crescendo, vai evoluindo também, vai aprendendo mais, né, Cris? Ah, tem que ser, né? Senão fica tudo muito parado. Como é que foi o último campeonato lá do Aurélio? Cara, foi bem legal. Tinha, pelo nível do campeonato dele, né, eu acho que tinha poucos atletas inscritos. Esperava mais, né, mais pessoas prestigiando o esporte aqui no Vale do Paraíba. Mas eu acho que até a divulgação ali, o marketing ali, foi um pouco curto, né? Acho que o nível de divulgação do campeonato foi baixo. Acho que poderia ter divulgado mais. É, hoje em dia, tem que fazer bastante essa questão do marketing digital, né, cara? E aí, os atletas aí, como que estão? Ah, o pessoal tá... A maioria tá em off, alguns... Eu invisto muito no off, né? Então, eu coloquei muitos atletas em off. Tem uma atleta muito boa, a Claudinha, aquela que eu te mandei um vídeo, ela tá lesionada. Que, por sinal, é aquela coisa, né? A lesão é uma coisa que a gente já prevê. Eu falo muito dos alongamentos com o pessoal, muito. E ela tinha sofrido um acidente há muitos anos atrás. Eu já tinha percebido no redondo maior dela um encurtamento muito expressivo. E eu falava dali. Eu falava, ó, você alonga esse lugar direito. E eu percebo que os atletas, eles deixam um pouco o alongamento de lado. Ela faz tudo, mas não com a... Não com prioridade, hein? Exato. E dito e feito, eu falei... E acaba que os atletas não percebem, né? Que até a mesma parte de alongamento faz parte do treino deles, né? Pô, faz totalmente. Porque o alongamento, ele gera espaço. Ele gera espaço pra você desenvolver mais. E evita com que você tenha tendões rígidos, músculos pequenos. Entendeu? Hoje a gente vê muita lesão. Muita lesão por conta de encurtamento. Não tô falando só de atleta, né? Pessoas entusiastas do esporte. Pessoas que querem começar a fazer algum exercício físico pra ter a qualidade de vida. A melhor qualidade de vida. E a maioria é encurtamento. Até pelo trabalho do pessoal hoje, ficar muito sentado, pegando muito no celular, mexendo muito no mouse, né? Eu percebo que a grande maioria tá com grandes, grandes encurtamentos. Aí começam as dores, né? E tipo, né? Aí começa. E daí que vem as lesões, os rompimentos, as rupturas, as inflamações. Eu acho que falta falar de alongamento. O pessoal não fala de alongamento. É um absurdo. É que até coloquei o título aqui, né? Recursos Ergogênicos no Bodybuild aqui pra chamar a atenção do pessoal. E a gente vai falar... Podemos falar também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas até mesmo a conscientização, né? Sobre alongar, sobre treinar direito, sobre alimentar-se de forma adequada ali. Eu acho que forma os pilares ali do Bodybuilding em si, né? Porque não é só treinar agora, não é só se alimentar, não é mais só usar recurso Ergogênico. É se alongar pra poder manter uma vida produtiva do atleta a longo prazo, né, Cris? É, até porque falando em recurso Ergogênico, farmaco, isso aí é um complemento, né? De quando você já tá, assim... Tem que gerar necessidade, entendeu? Tem muita gente que começa a treinar, quer competir, e aí você puxa os exames, você vê lá que tá com a tensa do baixa, que não tá bom, né? Porque pra performance, tá bom? Seus exames têm que estar pelo menos 1.200 pra performance. Por quê? Quando eu falo alta performance, é uma pessoa que vai fazer um leg press com pelo menos 300 quilos pra cima, vai agachar pelo menos com 80 pra cima de cada lado, vai fazer um supino com 70 de cada lado, vai treinar muito pesado, vai treinar muito, muito pesado. Vai fazer 6 séries, 7 séries de 10, 10 de 10 séries, né? Então o cara tem que ter uma texto alta, eu tô falando de homens, tá? Mulheres não é tanto, assim. Mas a gente encontra mulheres que sintetizam muito bem e absorvem muito bem a testosterona e chegam a bater muito mais do que isso, tá? Eu sou um caso, eu sou uma pessoa que quando eu competi, eu não usava muito, eu não precisava usar muito. Se eu usasse muito, eu me transformava num monstro, eu ficava horrorosa, né? E é uma das coisas que me incomodava muito, é o colateral na cara, eu nunca gostei. Então eu tomava, não tomava muito tão e já me transformava muito. E eu lembro que uma vez foi quando eu realmente comecei a ficar numa muscularidade diferente. Que foi quando eu comecei a mexer com durateston, eu lembro que... Nossa, cara, minha testosterona chegou a 7 mil, cara. E eu tomava uma por semana, é bastante pra uma mulher, né? Mas assim, dá uma grama por mês, né? Então eu fiquei bem diferente mesmo. E assim, por que eu usava isso? Porque eu treinava duas vezes por dia musculação. E às vezes fazia três carnes por dia, né? Então assim, eu sentia dificuldade de levantar da cama. E eu tinha que comer muito pouco, porque eu precisava ficar muito definida. Eu mega definida, eu sempre gostei do mega definido. Então eu precisava sintetizar, transformar pouco alimento em três. Então foi aí que eu comecei, nessa época eu comecei a mexer com a testosterona. Testosterona bioidêntica, né? Foi aí que eu comecei a ver ali uma necessidade maior por causa do treinamento mesmo. E hoje eu vejo gente que toma muito e treina pouco, sabe? Então é muito estranho, cara. Eu acho que é por causa do acesso, né? Eu não sei também se o pessoal toma tanto, porque eles tomam coisa ruim. Eu sempre, quando eu competi, eu tomava coisa de farmácia, entendeu? Uma coisinha ou outra, assim, que às vezes eu não conseguia, mas eu evitava, entendeu? Na época a gente achava, as poucas vezes que eu mexei com treinamento, eu mexei com ela agropecuária. Ela original mesmo, né? De cavalo mesmo. Então eu não mexi muito com underground, né? Então eu usava pouco, porque era bom o negócio. Então batia muito. Não fazia assim. Imagina, cara, se eu tomasse mais que 0,25 para uma trembolona de 0,75, eu usava todo dia, né? Porque trembolona é todo dia. Eu ficava carrega. Eu ia morrer. E era uma coisa que a gente sempre comenta agora, né? Sobre a qualidade que a gente tinha dos anabolizantes há 10 anos atrás e a qualidade que tem hoje, né? Eu acho que o acesso que tem... Hoje tem coisas boas, né? Mas tem que conseguir, tem que passar no médico. Tem que filtrar bem, né? Tem que filtrar bem. Sim, mas dá para mexer com coisas originais, entendeu? Mas tem que marcar uma consulta, tem que conversar com o médico. O médico tem que entender quem que é você. E as pessoas não querem fazer isso. Tem médicos da área esportiva. Eu não entendo o porquê. Ó, vamos ver. Ai, fica caro. Não, não fica, porra. Tem doutores em doutrina da área do esporte que eles fazem consultas online. Hoje a internet facilitou muito. Uma consulta online é R$100, tá certo? Aí ele vai fazer a receita. Aí você vai na farmácia. Uma Durateston hoje está entre R$40 e R$50. Se comprar em aplicativo, você consegue R$35 numa caixa. Se você for comprar uma Durateston original, que não é, tá? Desses caras que vêm de bola, que traz tudo do Paraguai, isso não é original, né? Você vai pagar isso ou mais que isso. Gente, tá ligado? Claro, por qualidade, eu não entendo, não entra na minha cabeça. Claro que aí você tem uma gama muito reduzida, né? De produtos, né? Se você for trabalhar com original. Mas esteróide é pra quê? É pra sintetizar alimento. Então, pra quê que precisa de cadeias muito ramificadas? Eu não entendo. Na verdade, eu não consigo entender, entendeu? Eu nunca, ó, eu não usava Masteron, eu não usava Prima Bolan, porque não achava o original, né? Que mais que o povo gosta de encher a cara aí? De Anabol também, eu não gostava de mexer. Na verdade, de Anabol eu usei uma vez só, e de pote, né? O injetável, mas eu não gostei, porque me deixava muito retida, eu não gostava. E foi o de Anabol, que é um amigo que cozinhou, então ele era o original, de certa forma. Mas eu sempre trabalhei com o básico, né? Era Durateston, Boldenona, Oxandrolona, Estano, tudo de farmácia, né? Uma época trem bolona, que tinha de cavalo ainda, mas você não acha mais. Era isso só. E trem bolona eu usei pouco tempo, porque eu vi que me deixava atormentada. E eu não gosto. E tem também a questão também da quantidade, né? Que o pessoal tá usando hoje, que tá ficando até, tá influenciando mais na mentalidade deles do que realmente no físico, né? Eu acho que tem algumas doses, né? Principalmente que a gente já fazia testes naquela época, que eram mais seguras, até mesmo pra mentalidade. Hoje o pessoal tá tudo abusando das doses, tendo mais colateral, não só no físico, mas também mental, por causa da parte neural, né? Que a droga também age, né? Até mesmo você falou de um princípio muito claro, que o cara tem que treinar em alta... Em uma alta performance já, antes de usar o anabolizante. E as pessoas estão alcançando a alta performance por causa do anabolizante. E depois não conseguem manter isso sem o anabolizante. Então acaba que o cara precisa alcançar primeiro uma alta performance, né? Eu costumo falar aqui nos cursos, aqui nas imersões também, sobre o anabolizante ser o turbo do carro, né? Não adianta eu colocar o turbo no meu carro se eu ainda não sei dirigir o carro do jeito que ele veio de fábrica, né? Não, o povo... São físicos plásticos, de borracha. Olha, o estriamento que eu tinha, a dureza muscular, aquela coisa profunda, dura, estriada, eu não vejo mais hoje. É tudo muito inchado. E uma, uma coisa que eu percebo, você vai treinar com um atleta desse, ele não aguenta a carga. Não aguenta. E aí você fica, caramba, como é que tá desse tamanho? Aí você vai ver, o cara vai começar a treinar, toma não sei quantos weed, não sei o quê. Terminou treinar, toma... É tanta agulhada, eu ficava, caralho, mano. Parece uma peneira, essa porra. Então, assim... E sem contar, até que acaba utilizando, né, de muitas técnicas de treino pra poder compensar no volume e acaba que só manda glicogênio pra dentro da célula e não cria mesmo a fibra muscular, né? Não gera uma hipertrofia real, né? É, é um treino sarcoplasmático, não é miofibrilar, né? Que é aquele treino que você termina, você tá pequeno. Aí no outro dia você tá grande. O cara sai inchadão, brilhando do treino, toma banho, murcha. Então isso pra mim é muito estranho, porque eu não sou dessa linha, eu não sou dessa escola. O pessoal que... Os meus atletas, os meus pupilos, os meus entusiastas, todo mundo que trabalha comigo, é... Treina muito pesado, muito pesado. Treina muito, um volume grande de treino. Come bem, né, se alimenta bem, toma muita vitamina, muito mineral, muitos elétrons e é pouca coisa, né? Na verdade, eu só trabalho com essas coisas, com quem é profissional, tá? Quem é atleta profissional e homens que estão precisando fazer TRT. Só isso. Fora isso, eu não vejo a menor necessidade de uma menina que quer emagrecer. Se ela quer emagrecer, ela não tem que tomar esteroide pra emagrecer. Se pesquisar na internet, na Wikipedia, o que que é anabolizar, o que que é anabolizante, anabolizar é um processo de recuperação de quebra de tecido, né? E o anabolizante, ele é um sintetizador de proteínas. Então, assim, se você não tem um volume grande, não vai ficar, não tem a necessidade de ter um volume exacerbado de músculo. Então, pra que que você tem que anabolizar sinteticamente? Tipo, não faz sentido, até porque anabolizar é pra crescer, não é pra emagrecer. E quando eu competia, a única coisa que mudava na minha vida do off pro cutting era a dieta, porque o mesmo ciclo eu mantinha. Por exemplo, no final da minha carreira ali, nos últimos 5, 6 anos, eu só tomava Duratestom, tá? Porque era a única coisa que eu tinha confiança e que eu encontrava na farmácia. E eu conseguia manipular aquilo lindamente, tá? Então, no off eu tomava uma Duratestom a cada 15 dias. Eu tomava menos porque eu descansava menos e comia muito mais. E quando eu ia competir, o que que eu fazia? Eu começava, quando a comida começava a baixar, eu via que o negócio tava começando a ficar embaçado. Eu já não ia conseguir andar mais. Então, eu mandava uma por semana. E aí, chegando perto do campeonato, eu ia diminuindo e diminuindo. E eu retirava tudo um mês antes do campeonato. Inclusive GH, né? GH, isso sim eu tomei bem. Eu tomei bem GH. Isso aí sim eu tomei bem. Teve até uma época que eu fiz um teste. Nossa, eu cheguei a tomar 36 Ui de GH pra ver o que que acontecia. Eu experimentei ele de várias formas, né? Eu experimentei ele 12 Ui antes de dormir, 12 Ui antes de treinar, 12 Ui, mas num outro horário lá. E aí, eu ia vendo o que era legal pra mim. Teve uma vez que eu tomei 36 Ui de uma vez pra dormir. Eu vi que não foi bom porque eu sou diabética e me deu uma hipoglicemia. Não foi bom, não gostei. Suei um caralho. Eu acho que eu perdi uns dois quilos de tanto que eu suei. Isso são coisas que eu não fico falando, mas eu vou falar porque, né, assim, o povo vê que é tudo... Não é nada demais, mas também não é nada de menos, entende? Então, a única coisa que eu realmente usei bem foi GH. Agora, anabólico, eu não usei muito porque realmente eu não gostava do que fazia com a minha cara. Tanto, Helder, que eu já falei pra você, né, que eu nunca quis competir. Eu tive que competir porque eu não tinha respeito no meio do bodybuilding competitivo. Por eu ser mulher... E é difícil pra mulheres, tá? Parece que não, mas pra mulher treinadora é muito difícil a gente entrar nesse mercado. Porque é um mercado extremamente masculino o mundo do treinador, né? Então, é até engraçado que tem uns atletas meus que, às vezes, ele fala o treinador. Me chama de treinador. Aí vai passando o tempo, aí vai me chamando de mãe. Por quê? Porque eu participo muito da vida do atleta. Eu acho... Não de todo mundo, né? Eu acho que não é só sobre dieta e treinar. Eu acho que é sobre várias coisas. Às vezes, o atleta não consegue fazer a dieta. Quando você vai ver, ele tá passando por uns problemas muito sérios. Então, não faz sentido seguir uma preparação. Não faz sentido. A preparação, pra mim, é uma grande comemoração. É quando a vida dele tá legal, ele tá campeão nos palcos da vida. Ele tá bem no trabalho, ele tá bem com a família, ele tá bem de saúde. E aí, ele tá treinando bem pra caralho, a vida dele tá linda, ele tá gigantesco. Aí, o que que eu faço? Eu desço um pouquinho a comida e esse cara tá rachado, entendeu? E aí, a gente vai competir e ele ganha fácil. Esse negócio de que não importa como tá, tem que seguir o plano, eu não concordo com isso, entendeu? Não faz parte da minha filosofia de trabalho, né? Eu acho que você também... Acaba que a gente tem, nesse quesito, a gente vem da mesma escola, né, Cris? Então, acaba que a gente tem a mesma visão sobre isso, né? Porque eu acredito que o atleta, ele só é reflexo do que ele já faz na vida dele, né? Então, se ele é uma pessoa grande, automaticamente ele vai conseguir ficar grande, ele vai conseguir ficar seco, ele vai conseguir levar aquilo como uma rotina mesmo, diária dele. Eu acabo falando com as pessoas, né, que muito, né, foi criado no nosso meio que o fisiturismo era um estilo de vida. E eu não concordo que o fisiturismo é um estilo de vida, o fisiturismo é um agente transformador. E ele pode transformar tanto pro bem quanto pro mal. E agora, imagina potencializando isso com o anabolizante. Então, o anabolizante, ele não potencializa só o músculo, ele potencializa toda a cadeia emocional do atleta, ele potencializa tudo o que ele já é ou tudo o que ele já tá vivendo, né? Porque é difícil a gente ser alguma coisa. Mas a gente vive várias fases da nossa vida. Então, se eu tiver um momento que não seja propício a usar o anabolizante e eu usar, eu vou acabar colocando mais dentro do buraco ainda que eu já poderia estar sem o anabolizante. E eu acabo cada vez entrando mais dentro desse buraco. Então, a gente sempre conscientizar as pessoas sobre isso, sobre até a utilização dele em determinado, até mesmo em determinados recursos, né, são cruciais. Porque eu acho que a onda, principalmente trembolona, masteron, né, até mesmo do GH, insulina, veio depois da era do GH15, né? O GH15, ele criou uma poesia por trás da trembolona que todo mundo da nossa época queria usar a trembolona. Depois veio masteron, bodenona. Só que tem ali certas doses ali, principalmente dessas determinadas drogas, que jogam a gente pro buraco, né? A trembolona ali acima de 300mg, ela frita o seu cérebro. A bodenona acima de 600mg, ela joga você na depressão profunda. Eu nunca na minha vida usei isso, cara. E olha que, tipo, eu tinha um desenvolvimento muscular bom, entendeu? Eu nunca fiz isso, cara. Quando a primeira vez que eu fui usar essa porcaria, mas eu fiquei com medo, porque eu sabia, eu estudei química, eu sei o que é aquilo. Então eu tava cagando de medo. Então o que eu fazia? 0,25. 0,25, dia sim, dia não, no começo. Depois que eu vi que o meu receptor, né, e é rápido, o receptor suja em duas semanas. Aí eu mandei todo dia. Aí eu vi que eu comecei a ficar, tipo, as pessoas falavam, eu começava a ficar, a dar vontade de tampar a boca da pessoa, porque eu não conseguia escutar, sabe? Me irritava a voz das pessoas. Aí eu, pelo amor de Deus, cara, puta que pariu. Aí eu falei, não vou usar isso. Imagina, eu trabalho com pessoas, entendeu? Eu gosto de conviver, conversar com as pessoas. Como que eu não consigo escutar as pessoas? E eu olhei no espelho, fala bem a real, amigo. Na boa. Eu não vi aquela... Tá, muda um pouco. Fica um pouco parecido com casca de árvore. Aquela coisa mais dry. Principalmente se você tá comendo pouco. Mas é um dry que eu conseguia normal, bebendo mais água. Se tivesse mais tempo também na dieta, né? Você consegue chegar naquilo com mais tempo de dieta, mais tempo de treinamento, mais tempo de se expondo, né? A alguns déficits aí que vai fazer você chegar naquele dry sem precisar usar a própria droga em si, né? Sim, até, por exemplo, baixando bastante a texto, né? Deixando quase nada, você consegue ficar bem dry. Porque a testosterona segura muita água, entendeu? Então, olha, eu ficava louca. Porque mudava, eu me transformava. Mudava muito a minha cara. Quando eu tava em off, eu era uma pessoa. Quando eu começava a secar muito e aí ficava pouca comida e eu tinha que fracionar e tomar com uma certa frequência, eu começava a me incomodar muito, cara. Por causa do DHT, entendeu? Que é foda, eu me transformava. Meu nariz ficava desse tamanho. Meu cabelo caía muito, muito. E é uma coisa que não tem como controlar. Não tem, não tem. É genético. Por exemplo, a Irineia Firmino perguntou. Boa noite. É até sobre isso. Para a mulher, sobre texto, qual seria a medida ideal? Não tem medida ideal, minha amiga. O que você tem que fazer? Você tem que fazer um exame, ver aonde tá a sua texto, entendeu? E tomar um texto de time release, que entra devagar e vai com o seu orientador vendo e esperando, né? Porque tem gente que toma uma gotinha hoje, já quer tomar amanhã, 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 amanhã. Porque não deu efeito. Gente, tem que esperar. É 26 dias? Tem que esperar todos os 26 dias. E tem que ver o que acontece. Eu vejo muita menina, e principalmente nas feiras, que é onde tem um volume maior de pessoas, eu fico horrorizada. Por quê? Porque as meninas tomam muito, fica com muito efeito colateral. É aquele físico bosta, entendeu? Por quê? Não treina, não come, não tem genética, não absorve o bagulho. Então, Irineia, assim, você tem que ir devagar e vendo se você tem absorção daquelas coisas. Se você toma, você vê que não muda, então, ou troca o negócio ou larga a mão, entendeu? Porque, infelizmente, o bodybuilder é genética. Ou você nasceu com um osso bom e com receptores, ou esquece, entendeu? Porque é foda. Não tem jeito, não tem dó. Você pode até não ter uma genética e forçar e acabar se frustrando ao longo do processo, né, Cris? Não vai ganhar, não vai ficar estétic, não vai, cara. Se não tem um osso foda, tem que ter um osso foda. A minha sorte é que eu sou baixinha, eu sou uma geladeira, cara, eu sou larga. Então, mete peso em cima de mim, não quebra nada. Então, eu treino, eu consigo treinar com carga, né? E comendo, eu comia, meu, a cada duas horas. E eu bato um prato fodido, eu consigo comer num volume grande. E eu não precisava encher a cara, entendeu? Não precisava, até porque eu ficava horrível. A única coisa que mudava muito era a minha cara, entendeu? E eu não gostava. Eu acho que nenhuma mulher gosta, né, Helder? Eu acho que a mulher, no meu caso, eu comecei a treinar e pensar em alta performance por causa do trabalho, tá? Porque eu não conseguia, eu sempre gostei de transformar as pessoas, não me transformar. Eu gosto do treino pra saúde articular, saúde, né, tem um VO2 bom, né? Beleza. Eu fiz isso por trabalho, mas eu nunca gostei do efeito que faz no meu rosto, entendeu? Então, assim, a mulher, quando ela começa a ir na academia, quer fazer uma dieta, ela quer ficar mais bonita. Mulheres não vão tomar bomba pra vocês ficarem mais bonitas, gostosas. Vocês não vão ficar, vocês vão ficar horríveis, entendeu? Quer ficar bonita? Gasta o dinheiro com um dermatologista, compra uns skin care, saca? Faz ginástica, faz uma musculação boa mesmo, estuda, ou paga um personal bom, come bem, né? Toma bomba, minha amiga, você vai ficar com traços masculinos, não vai ficar bonita. Até porque, né, Helder, você já reparou que a bodybuilder, ela não tem um quadril, né? A mulher perde aquele formato, né? Porque até se tu come a bunda, fica sem bunda. Entendeu? Eu acabo, até a minha esposa, ela ia nos campanatos, ela falava, né, dessas categorias. Nossa, mas as meninas não tem bunda. Falei, não, elas têm realmente um glúteo. Aquilo ali é um glúteo, não é uma bunda, né? Exato, exato. As meninas falam, é mó engraçado, porque é mó engraçado, né? Porque aqui em Tatuí, o pessoal me procura pra fazer dieta, pra não sei o quê. Aí as meninas, nossa, Cris, eu quero ficar bem gostosa, quero ficar com uma colchona, com um bundão, pode escrever aí os negócios que eu vou tomar tudo. Aí eu escrevo a dieta, escrevo os minerais, não sei o que, e falo, ó, você vai me treinar tal e tal e tal dia, e esse dia você precisa descansar, que você vai ficar mal de cansada. Aí ela, tá, mas é as paradinhas, eu, que paradinha? Ah, moça, um negocinho pra eu secar, pra crescer. Eu falei, ó, seguinte, você quer ficar como? Ah, eu quero ficar gostosa, eu quero ficar bonita. Eu falei, então tá, você vai tomar hormônio, hormônio masculino e você acha que você vai ficar como? Mais feminina e mais bonita? É, é, por causa das meninas. Eu falei, tá, você vê a foto no Instagram, é uma coisa. Você já viu essas meninas de perto? A maioria tá com 400 quilos de cabelo de alongamento na cabeça, porque já caiu tudo o cabelo. Fora quatro dedos de maquiagem pra poder tampar o rosto, né? Não, sem falar, um monte de ácido hialurônico no rosto, porque a dieta seca tanto que a cara fica só a caveira, não fica bonito. Entendeu? Envelhece, testosterona envelhece. Hoje eu tô com um aspecto mais nova, porque eu parei de tomar, por mais que eu não tomava horrores, eu tomava bem GH, gente. Mas bola, não. Então, assim, mesmo assim, me envelheceu muito, entendeu? Entendeu? Então, aí eu viro pra menina e falo, quando a mulher toma, sei lá, toma testosterona, o que ela quer? Ela quer fazer uma transformação trans, cara. Quer virar um moço, entendeu? Esse bundão que você tem aí vai sumir. O que você tem que fazer? Fazer uma dietinha pra sair ali aquele excesso de gordura que faz com que a bunda e a coxa virem uma coisa só. Cuidar do seu cabelo, hidratar ele, fazer um skincare. Entendeu? Porra, gente. Para, que viagem. Entendeu? E uma coisa, que nem você falou sobre envelhecer só a mulher, e não é só a mulher que envelhece, né? Eu, na época que eu comecei a fazer a utilização e treinava, e tava no auge, né, das minhas competições, eu também tava com o rosto parecia muito mais velho do que a minha idade tem. Ou ainda tem, né? Parece mais velho do que a minha idade. Mas esse ano que eu tô sem utilizar os hormônios, até o pessoal já veio me falar, nossa, mas parece que sua pele melhorou, parece que você tá mais novo de novo, parece que você me rejuvenesceu. Eu falei assim, cara, a única coisa que eu fiz foi parar de usar os hormônios. E continuo treinando, continuo me alimentando bem pra eu poder... Porque eu amo isso, né? Eu amo essa vida. Mas hoje, na realidade que eu tô, não compensa mais eu ficar utilizando a quantidade de hormônios que eu utilizava antes. E eu posso falar, né, que por tanto que a gente estudou, eu fui ler um real abuser, né, naquela época ali. Lógico que não foi um abuser a nível, né, que o pessoal tava usando hoje, mas pra minha realidade eu sempre fui um abuser ali, né? Até porque a gente estudava bastante, a gente queria colocar tudo em prática, né, Cris? É melhor colocar em prática no dia e no dia e no dia e no dia, né? né? Mas o problema é que hoje em dia é muito é muito E.A. ruim, é muito E.A. ruim, o pessoal usando muita porcaria, entendeu? Então, assim, na nossa época, a gente tinha acesso a coisas melhores, né? Eu sempre tive na minha cabeça, quando eu competia, original. Se não é original, não vou tomar, até porque eu sou diabética tipo um, cara. Já começa... Tanto é que tem uma galera que começou agora, que não sabe nem o que é o estrogapote, né? Nunca tomou um estrogapote de formação, hein? Deus é mais! Que negócio que era ruim, cara! Não, mas, nossa senhora, era uma novela pra poder aplicar aquilo, né? Porque eu já tinha desenvolvido uma técnica, porque eu encontrava isso só na agropecuária, né? Porque, como eu falei, eu sempre mexi com o original. Então, era já uma técnica, né? Fazia assim, 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 pá! Fazia assim, 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 pá! Porque, senão, entupia tudo e você ficava se furando, se furando. E, nossa, não dá pra mim, porque era... Pra mim, era muito difícil fazer o bodybuilder, porque eu era diabética, eu sou diabética tipo um. Então, furar já embaçava, manobras com carboidrato, já me fludia tudo. Tanto que teve um campeonato que eu fui muito idiota, né? Eu tava tão seca, velho, mas tão seca que, tipo, pareciam, sei lá, aqueles bonecos de anatomia andando. Tava guspi na areia, né, Gris? Você sempre subia guspi na areia. Ficava no sarcófago, três anos, saia do sarcófago e ia competir seca, igual o deserto saário. Era muita qualidade, velho. Eu lembro que nesse campeonato o pessoal vinha me oferecer comida. Eu acho que eu tava com cara de que ele tava passando fome muito tempo. Aí, sei lá o que que me deu na cabeça, que foi ali que eu falei, não, eu preciso fazer uma programação pra parar, porque isso pra mim é muito perigoso. O Grilo tava lá, o Grilo acho que ele lembra. Eu não sei que porra que foi, que eu peguei um doce. Olha que idiota! Eu não posso comer doce doce, eu sou diabética. E ali eu tava no limite, entendeu? Eu já tinha feito quatro dias de carb up, então eu tava, tipo, minha glicemia devia estar a 600 já. Aí eu peguei um pedacinho daquele docinho que eu levei pra vocês, e a idiota pegou e pôs na boca. Aí tô fazendo assim com deltóide, não sei o que que aconteceu, eu só sei que apagou tudo. Mano, eu entrei em convulsão, eu fiquei sabendo. Olha que loucura! E eu só, eu tava meio lá e meio aqui, então eu ficava pensando assim, eu tenho um filho, eu preciso voltar, tem muita gente aqui que veio me assistir. Eu preciso voltar, eu sofri muito, eu preciso voltar, eu preciso voltar. E eu ficava assim, eu preciso voltar, eu preciso voltar. E aí eu sentia, a hora que eu tava voltando, né, eu sentia o Grilo me pintando, eu deitava. Aí o Grilo, calma, calma, ela vai voltar, ela vai voltar. Eu só sentia o rolo passar em mim, blá, 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 blá. Mano, eu, 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 eu caguei nas calças, gente, de tão mal que eu passei. Tipo, eu acho que ligou-me o intestino de uma vez, foi foda, porque a federação foi muito legal, foi na Naba, eu lembro, um brasileiro, e eu era, eu tava, eu ia ganhar, entendeu? Então, só deu tempo de eu correr no banheiro, tomar banho, lavei o biquíni, torci, botei, o Grilo me pintou de novo, e eu entrei até meio branca, e era engraçado, porque a hora que eu posava assim, eu sentia escorrendo a água do biquíni, assim. Então, nossa, cara, olha, nossa, é cada história, essa vez foi foda. Se for parar pra contar todas as histórias, a gente vai ficar aqui pelo menos às seis horas, né, até amanhã, cara. Nossa, mas essa vez foi foda, foi ali que eu falei, não, bicho, eu preciso botar um prazo, entendeu? Eu preciso botar um prazo. Eu tava com 32 anos, aí eu falei, não, eu preciso botar um prazo. Aí eu, não, 42 anos acabou, só mais 10 anos, eu não vou fazer isso mais, cara, porque eu tenho um filho, eu tô crescendo como treinador, eu tenho atletas promissores, eu preciso estar viva, eu preciso viver até uns 80, até uns 100 anos, uns 90. entendeu? Então, eu botei um prazo ali, cara, botei um prazo e foi o que aconteceu. Há uns três anos atrás, foi minha aposentadoria, eu fui lá no Montalvão, porque eu tinha prometido com o mestre Wilson Santos, né, de competir lá, e fui lá, fazer a promessa, né, um ano depois que ele faleceu, e ali eu encerrei minha carreira e foi ali que eu botei em prática tudo, eu acho que eu levei, foi o físico mais agressivo que eu botei no papo, cara, eu nunca fiquei daquele jeito, não, foi medonho. Eu tava impressionante mesmo, parabéns, né, todas as vezes que você subiu, você tá de parabéns, mas dessa última vez, você aposentou com chave de ouro mesmo, né, aposentou pra deixar a história, né, pra o pessoal pegar e falar assim, não, a Cris foi foda mesmo, né, a Cris foi foda mesmo no fisioturismo. Eu fiquei feliz, eu acho que foi o mais assim, pá, foi quando, acho que foi uns três meses depois que eu já tava começando a desligar o meu físico, né, que eu já não tava mais usando nada, eu já não uso nada desde um mês antes do Montalvão, eu nunca mais tomei mais nada, né, eu fui no Muscle Contest, acho que foi em Campinas, levar uma atleta minha, que naquele dia ela, ela pegou a, o começo pro Procard, aí eu tava andando, aí o Caramelo me chamou, falou, mano, a gente gosta de um físico desse aqui, você tem que vir aqui, hein, cara, aí eu falei, puta, fechei a fábrica, não vou competir mais, ele, puta, que pena, cara, porque se você tivesse vindo aqui e competido na categoria 80, você ia ganhar nos caras. E olha que eu tava pesada mesmo, porque eu não tava com 80, né, no Montalvão, eu tava com 74 quilos, eu nunca competi tão pesada, cara, e eu ainda podia ter comido mais, eu podia ter enchido mais, é porque eu tava muito fora da categoria já, eu tava muito fora, porque lá era vígore, velho, olha o tamanho que eu tava. Você teve que segurar o físico pra poder ficar enquadrada na categoria, né? E pior que não tinha mais como segurar, porque tava muito fora, eu já tava na categoria bodybuild, não tinha como, não dava. Aí eu mandei mensagem pra eles no Montalvão, falei, ó, eu tô com um problema, cara, eu não sei se eu vou conseguir ir, porque eu tô parecendo um bodybuilder, velho, 70 e pouco. Aí o Montalvão falou, manda um vídeo pra mim, aí eu mandei, ele falou, nossa, é, é, ele falou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, figure bodybuilder, então aqui chegar a maior, mas triada ganha. Eu falei, então tudo bem, então vamos lá. Aí eu falei, porra, mas foi foda, porque, foi foda, a gente ia subir em quatro, a hora que eu fui subir, só sobrou uma, as outras duas vazaram. Juro por Deus, cara, a hora que eu subi no palco, eu olhei as lazaretas lá assistindo, eu, as suas danadas, tem uma gravação, tem eu fazendo assim, era pra elas, as meninas pularam fora, pra não gastar dinheiro, que coisa feia. Mas é, outra coisa que você falou, que é muito legal, né, até é o meu, a minha visão, né, sobre o que é ser um atleta de sucesso, né, o atleta de sucesso é aquele que começa na hora certa, vive o esporte no momento certo, e sabe a hora de parar no momento certo também. Então, eu acho que você é uma referência nossa do que é ser um atleta de sucesso, né, Cris? Porque você começou muito bem, aprendeu tudo, viveu o processo, foi referência no esporte, é uma referência pra gente até hoje, e soube parar na hora certa, né, antes de ter alguns problemas relacionados a colaterais, ou antes de fritar realmente, né, a sua mente, e você hoje é uma excelente treinadora aí, colocando atletas e pegando vários pro-card, por causa da excelência que você entrega nos seus trabalhos, e lógico que tudo que você aprendeu é no seu próprio corpo, né, Cris? É, 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 é muito legal quando, quando a gente estuda, a teoria, esse negócio de que bodybuilder é só prática, é mentira, é muito legal quando a gente estuda a teoria, é, emprega isso em nós, e em vários outros físicos e genéticas, e consegue fazer praticamente um tratado, né, porque isso é um tratado, né, então, falar nisso, deixa eu te contar uma coisa, que é uma coisa legal, ó, você deveria pegar um dia, até levar no seu podcast o Rodrigo, porque o Rodrigo Peixoto, ele, quando a gente começou, quando, foi engraçado, porque quando ele me procurou, ele tava com diagnóstico de leucemia meloide, é, é, e ele tava em fase de competição, e ele tava com problema sério, porque ele não tinha, ele não sabia como continuar o trabalho dele, né, e pra você ver, eu me senti tão segura, que eu falei, não, vamos embora, vamos tratar isso aí, cara, e competir, e continuar treinando, e foi foda, porque todo mundo ficou meio assim comigo, a família dele, os médicos, porque os médicos, queriam que ele parasse de treinar em alto rendimento, e competir, é plausível, né, porque a leucemia, ela, ela, é uma patologia que mexe muito com a parte imunológica, e o bodybuilder deixa a gente com a imunidade, às vezes, meio baixa, gasta muita energia no treino, então, por que que eu me senti segura? Em primeiro lugar, porque eu tenho formação, formações, eu venho da química, eu depois fui pra nutrição, e aí eu tive a escola do bodybuilding, então, assim, eu me senti segura de fazer isso, né, mesmo com todo mundo contra, assim, e em dois anos de trabalho, a gente deixou ele indetectável, não detectável, ele tá curado da leucemia, claro, estamos com a guarda levantada, né, porque tem que ficar de olho ainda uns dois anos, mas ele não vai voltar até essa porcaria, e é aí que eu digo, se você aí que acha que bodybuilder, você não precisa estudar, que você não precisa fazer uma faculdade, você tá muito enganado, querido, você tem que estudar muita tabela periódica, muita conversão química, tá certo? Você tem que estudar nutrição, você tem que entrar lá na sala, sentar com a bunda na cadeira lá, ler os livrinhos lá, tem que fazer isso, e ele é um cara, bicho, você tem que mostrar a história dele, eu acho que vai ser muito engranecedor, porque é o seguinte, o Rodrigo, ele é um grande atleta, ele sempre encarou tudo com muita serenidade, muita obediência, é uma coisa que é muito difícil hoje em dia, tem muitos atletas bons, que eu me desligo, porque não são obedientes, não fazem o que tem que fazer, começa a inventar coisa, aí você começa a ver que a coisa não tá indo legal, eu me desligo, porque não tem nada mais que eu prezo, do que eu dormir com tranquilidade, botar minha cabeça no travesseiro, e saber que tá tudo bem, que tá do jeito que eu tô programando, ele é um guerreiro, cara, porque ele tratando isso, ele foi campeão de todos os campeonatos e overall, e na boa gente, meu protocolo é difícil, eu lembro até do dia que ele virou e falou assim, eu devido que todo mundo, foi a única vez que eu vi ele meio irritado, o bicho já tava seco, 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 ele olhou pra mim e falou assim, eu devido que todo mundo faz mil por cento, porque ele faz mil por cento, ele mora na minha casa, ele é o meu esposo, ele vive comigo, então, tá ali ó, não tem como colocar uma bolotinha de frango a mais, entendeu? Então é puxado, e ele enfrentou tudo isso, muito confiante, muito seguro, e foi vencedor, meu, nos palcos da vida, né, e é uma história linda, cara, eu vejo gente aí que pega uma dengue, fica todo cagão, se gosteando, não é? teve uma galera que desistiu de competir do bingo com a Jardim, que é outro? O cara tratando leucemia mieloide, cara, fazendo o quimio oral, oral, tomando um comprimido, isso, isso porque, isso porque você ensinou a tratar a dengue lá no grupo lá, deram 25 de trem bolona, mas não use mais que isso, nossa, é maravilhoso, duasinhas, você levanta, acabou, nossa, bota as plaquetas certinha, é lindo, se estiver lá, vem, se estiver aqui, vai, é maravilhoso, meu Deus, ô Cris, eu acho que, a gente, eu acho que, tem mais assunto pra gente falar, a gente vai deixar pra próxima live, você tinha, você falou que tinha 30 minutos, a gente passa um pouquinho, mas é, é muito bom conversar com você, e você trazer um pouco da, da sua história, um pouco das suas experiências pra gente aqui também, pra quem, né, nos acompanhou até agora, essa é a Cris Flutch, se você ainda não conhece a Cris Flutch, entra aqui no Instagram dela, conhece um pouco do trabalho dela, excelente treinadora, excelente coach aí, hoje aí, fazendo todo o trabalho, e também árbitra, né, de bodybuilder aí, árbitrou na nossa NFT, no terceira batalha de estreantes aí em mídia, árbitrou também em Jandira, junto comigo lá na mesa de arbitragem, é sempre um aprendizado estar do lado dessa mulher, então se você ainda não conhece ela, já clica aqui no Instagram dela aqui, Cris Flutch, e se você tá precisando de uma treinadora, pros próximos campeonatos, não tem ninguém melhor que eu possa indicar, do que Cris Flutch, nas categorias aí, principalmente se você quer chegar, no extremo, no bodybuilder mesmo, a Cris, ela vai saber fazer você chegar lá, né Cris? É, escola dry, escola dry, quem gosta de ficar dry, é aqui mesmo, é dry o negócio. Cris, Boa noite pra você, um excelente trabalho aí, espero que você tenha gostado também dessa live, eu adorei esse bate-papo aqui com você hoje, espero que a gente consiga fazer mais vezes aí, durante os próximos meses, e vamos devagarzinho contando um pouco dessa história sua aí, e já vamos marcar o podcast aqui pra você, com o Rodrigo, vir pra cá. Vamos, vamos marcar que a gente vai, é sempre um prazer estar com você, com a Li, com os meninos, eu fico muito feliz de ser sua amiga, né, ser parceira de bodybuilder, de história, de escola, e você é uma pessoa incrível, você acrescenta muito pro esporte, pra vida das pessoas, mano, você é muito boa gente, eu gosto muito de você, são poucas as pessoas que eu falo que é meu amigo, você sabe, e você é uma pessoa muito legal, muita gente boa mesmo, cara. É, acho que a gente é lindo assim, por causa da mesma escola que a gente vem, né, Cris? É muito lindo, eu adoro isso que você fala, é o básico. Cara, você merece todo esse sucesso que você tá tendo, e mais ainda, cara, você merece muito, 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 muito mais, você é muito dedicado, você é muito idôneo, você é muito correto, eu gosto muito de você, e eu me identifico muito. É, 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 como a gente escrevia nos MSN da vida antigamente, é idem, é idem. É idem. É idem pra você. Nossa, quanto tempo isso aí, bicho do céu. Ô, Cris, nós estamos ficando velhos de verdade. Tá velha, 45 eu tô, velho, e vocês? Eu tô com 32, porra. Em idade eu tô no vi, mas eu já vivi muita coisa aí, viu, Cris? Ô, e não, com certeza, cara, você é um velho no corpo de novo. Cris, boa noite, Deus abençoe você. Dá um abraço pro Rodrigo pra mim. Valeu, galera. Manda um beijo pro bebê aí, pra esposa. Manda sim.